Na última vez em que falei sobre o UFC 301, pay-per-view confirmado para o Rio de Janeiro no dia 4 de maio, citei Paulo Borrachinha e Renato Moicano como as minhas esperanças de encorpar o card principal. Afinal, não tinha sobrado mais ninguém. Os principais atletas brasileiros estavam comprometidos com o UFC 298, 299 e 300. E ainda deixei bem claro, para funcionar, para vender 15 mil ingressos, é bom que esses dois sejam emparelhados com adversários suculentos do que late de Petty Pimblett e Sean Strickland. Pois bem, apaguem essa ideia, porque confirmaram Renato Moicano vs Jalim Turner como a 13ª e última luta do UFC 300. O peso leve, então, se junta a Alex Poitain, Charles Dubronx, Davidson Figueiredo, Jessica Andrade e Diego Lopes no card do dia 13 de abril. Borrachinha, que lutou há pouco, mas deu esperanças de que voltaria logo, é outro. Já disse que prefere lutar em Las Vegas, no mês de junho. Tinha gente com alguma esperança do Malhadinho e do Durinho salvarem o dia. Afinal, o primeiro não tem peso para bater e costuma definir as lutas rápido. E o outro, meio médio, é Fominha, tem frequência alta. Mas vocês viram, ambos foram nocauteados, receberão suspensões médicas. Inviável. Pronto, eu de verdade não sei o que fazer. Não tenho a mínima ideia, considerando os nomes disponíveis, como vender esse card, seja através de ingressos ou de pay-per-view. Ontem, o Laerte até trouxe uma boa notícia, que é o Vitor Petrino, 26 anos, invicto, 15º no ranking até 93kg, pegando o Anthony Smith, décimo da mesma divisão. Mas o Petrino, por mais promissor que seja, só tem quatro lutas no evento. Quem não assiste todos os Fight Nights no Apex não conhece. É só consumo de fã bem hardcore mesmo. Então, meus amigos, das três, uma. Ou vai ser isso mesmo, Pantoja contra alguém, Caio Borralho vs. Paul Craig, Vitor Petrino vs. Anthony Smith, entre outras lutas desse naipe, e o UFC vai absorver um prejuízo enorme. Sendo que esse resultado negativo pode comprometer a realização de eventos futuros por aqui. Ou vão trazer um meio-evento 100% gringo, tipo Leon Edwards vs. Vela Mohamed, Tricos Duplessis vs. Israel Adesanya, coisa que só aconteceu no Brasil uma única vez, em 1998. Pra vocês terem uma ideia, Dana White e os Fertitta nem haviam assumido. E apesar da luta principal ter sido Frank Shamrock vs. John Loeber, tínhamos no card só Pedro Rizzo vs. Tank Abbott, Vanderlei Silva vs. Vitor Velfort e Ebenezer Braga vs. Jeremy Horn. E no caso de um main-evento gringo, tipo Leon Edwards vs. Belal Mohamed, não resolve, não vende ingresso nenhum. Tem que ver também se os caras topam vir pra cá, enfrentar uma das torcidas mais hostis do mundo, e ter 27% da bolsa malocada na fonte pela nossa Receita Federal. A última alternativa é, dada a situação periclitante, cancelarem de uma vez por todas a reserva da arena, ou mudarem o status do evento. Viram Fight Night barateando os ingressos. Porque nenhuma situação criativa, como tirar José Aldo e Amanda Nunes da aposentadoria, é viável, porque tem os seis meses de exames antidoping mandatórios. Aí eu tava pensando aqui, não sei se resolve 100% do problema, provavelmente não, mas quem pode se beneficiar tremendamente com essa situação é o Michel Pereira. Porque apesar dele ter lutado no último sábado e o evento no Rio ser em 42 dias, um, ele absorveu um único golpe. Trabalhou um minutinho no UFC 299. Dois, agora ele é peso médio. Aquele corte de peso desumano pros 77 quilos não existe mais. Ou seja, não são necessários meses e meses de dieta restrita. Três, o cara acabou de virar pai. Então aquele giro de semanas pelo Pará, contratando banda de forró, entornando, dançando e roteando em tempo real, não rola mais. Quatro, Michel tá na última luta do contrato e tem total interesse de renovar com um belo aumento. Simplesmente não há melhor momento de postular esse aumento do que vindo de sete vitórias seguidas, três bônus por performance e ainda oferecendo a mão amiga pra empresa em situação difícil. O desespero do Dana White aqui é o melhor amigo do Michel, que por isso pode inclusive acabar contra um top 5 ou top 10. Aliás, essa talvez seja a única forma viável de chamar atenção pro card, né? Se forem manter assim mesmo, como eu disse, um Caio Borralho, Paul Craig, Petrino, Smith, Pantodja contra alguém, mete o Michel contra adversário escandaloso. É passar a mão no telefone agora, é ligar pro careca e meter. Fala, bebê, como posso ajudá-lo no Rio de Janeiro? Tô aqui pra somar. Dana White sempre pagou pau pra esse tipo de atitude. Hansa Timaev, Durinho, entre outros, o conquistaram, unindo o resultado com prontidão. E se o evento não cair, é praticamente impossível o Dana negar essa ajuda, porque não há opção. Ele vai esquecer imediatamente que o Michel jogou fora uma tremenda oportunidade, quando casaram com o Underboy, sétimo do ranking de 40 anos, e ele não bateu o peso. Com a melhor boa vontade do mundo, o pensamento vai mudar pra... Onde paramos? Sétimo do ranking? Esse seria o Borrachinha. Não rola. Mas temos aqui o oitavo, o Nasurdini Mavov, o nono, Jack Hermanson, ou o décimo, Romandolides. Nem ficaria chocado se acionassem o quarto do mundo, Jared Cannonier, que já veio ao Rio de Janeiro peitar o Anderson Silva. O cara é corajoso e tá voltando de lesão. Precisa de par. Sei que é um esforço grande. 84 quilos pro Michel também não é molezinha. O cara teria que voltar imediatamente pra academia. O início da vida de pai envolve pouco sono, etc, etc. Mas a oportunidade é tão boa, diria única, de renovar pelo dobro, talvez o triplo, lutar em casa com apoio de 100% da torcida e dar um salto tremendo no ranking, né? Tudo isso de uma vez só, que não tem como deixar passar. Se vai salvar o evento, vai vender 15 mil ingressos, é outro assunto. Nesse vídeo aqui, tô olhando só pro lado do Michel. Mas claro, esse é apenas o meu ponto de vista, os meus dois centavos, o que vocês estão achando do Michel como peso médio, né? A força transferiu, o cara tá rápido, tá forte, não tá menor que os adversários, não precisa mais bater o peso. Vocês botam fé que ele pode ser um brasileiro, talvez o próximo top brasileiro da categoria, que vai disputar cinturão um dia. E vocês acham que ele deveria pegar essa oportunidade aí de 40 dias no UFC Rio? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Deixa o like, por favor, ajuda bastante a gente a circular pelo YouTube. E não perde a resenha de ontem em que eu falei sobre Michael Venom Page. Como eu acho que ele pode chegar ao título com uma bela mão do Dana White. Isso é importante, esse asterisco aí, porque depende dele. Mas você entende tudo clicando no link aqui do lado. Grande abraço a todos, obrigado pela audiência de sempre e até amanhã.